Aqui posto do Comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com máxima calma. Mãe, para de gravar. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confortos com as Forças Armadas.